Hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esses três modelos de coroa para bebê. Nós vamos precisar como material. Para a primeira, vai ser extrace, que eu usei esse tipo, que é com fio, vocês podem colar com a cola quente, se não tiver, pode usar qualquer outro tipo. Fitas, que vão ser, para esta coroa, vão ser seis pedaços de 5,5 cm por 2,5 cm de largura e um pedaço de 12 cm por 1,5 cm, que é para o laço. Vamos precisar também de dois círculos de 4 cm de feltro e um que é plástico, de qualquer tipo que vocês tenham, ou eu usei raio-x, que é o círculo para colocar, fazer a base, e elástico para a banda. Também, eu usei cola quente, agulha e linha. Para o segundo, que é este, vai ser um pedaço de feltro, que vocês vão cortar neste modelo, vocês vão encontrar os moldes na minha página Facebook, Flor do Jardim, que está aqui os tamanhos, fica 3 cm de altura, comprimento 15,5 cm, que é esta parte. Dois círculos de feltro, que é para esta parte, que foi de 4 cm. Dois círculos de feltro, para esta parte, e um de plástico ou de raio-x. O bico é 38 cm por 3 de largura, que é este bico. Meia pérola para dentro e meia pérola também para fora. Que eu usei 4 mm, mas vocês usam o tamanho que vocês queiram. Um elástico e usei cola B7000 para colar as meias pérolas. Pronto. A última vai ser o feltro. É a mesma altura da outra, 3 cm de altura e de comprimento 12,5 cm, que são 4. Mais 4 separadas do mesmo tamanho, que é para esta parte de dentro. Usei o extrace aqui e aqui também o extrace vermelho e aqui. E para colar também, eu usei a cola B7000. O elástico para colocar. E um pedaço de raio-x ou plástico de 3 cm². Aqui também, o feltro fica um pouquinho maior que o raio-x. Vou botar aqui, 3,8. Aqui, o feltro e o círculo dentro ficam um pouquinho menor. Por exemplo, fica assim. Um pouquinho menor. E cola quente, agulha e linha. E o elástico para a banda, ficando assim. E cola quente, agulha e linha E cola quente, agulha e linha. E caos el pigmento da rotaça tem. Fins do Atari 265,006,008 o círculo e linha era da pista. E SLU successes undergraduate, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto